A família é a primeira escola de valores onde se aprende o bom uso da liberdade. Os anos passam, a tecnologia avança e os desafios de educar os filhos são cada vez maiores. A educação é o tema de hoje na reportagem especial da série Família. Educar, um desafio enfrentado hoje pelas famílias. Antigamente, era a mesma linguagem, família, escola, escola e família. Hoje não há mais essa linguagem. Então, para a escola, é um desafio muito grande. Hoje você não pode mais falar em escola, apenas em ensinar. A gente não pensa mais só no ensino-aprendizagem, não se preocupa só com o que o aluno vai aprender, o que você vai injetar nele de aprendizagem. Nós nos preocupamos com valores, com educação também. O que mudou? Mudou é que hoje as famílias estão sendo construídas muito cedo, com falta de maturidade. E a gente vê que as formações das famílias hoje, ela está bem diferente. Então, não há mais o que havia no passado. É a mesma fala, então a gente vai educar e a escola vai apenas ensinar. Não, hoje a gente ensina, hoje a gente educa, a gente passa valores. Os desafios da educação vão mudando com o tempo. A gente vive hoje, sempre há um conflito de gerações. Então, a geração dos nossos bisavós, para os nossos avós, para os nossos pais, tiveram ali conflitos e tiveram distâncias. Mas as distâncias entre essas gerações antigamente não eram tão grandes. Se hoje nós vemos um aumento gigantesco, que é confirmado pela Organização Mundial da Saúde, da depressão, de transtornos depressivos e de transtornos de ansiedade, é porque nós vivemos, sim, de fato, uma sociedade mais insegura. Isso tem a ver com tradições, isso tem a ver com valores, isso tem a ver com princípios. E isso tem a ver diretamente com a educação dentro de casa. Eu acho que aquela boa parceria família-escola tem realmente se perdido com o passar dos anos. E vemos os pais matriculando os filhos na escola e tendo expectativa de que vão receber um aluno totalmente formado na sua integralidade. Só que esse processo é um processo contínuo, né? Então, assim como o bebê tem as duas perninhas que precisam caminhar alternadamente para que a criança aprenda a crescer, a escola torna-se uma das pernas e a família precisa ser a outra perninha para que a criança possa se desenvolver. Ah, que bom seria se a fórmula perfeita para criar e educar os filhos tivesse sido publicada num livro, numa espécie de manual de instruções. É que no dia a dia, o que as famílias experimentam são tentativas, com erros e acertos. Mas, no fim das contas, em cada lar, esse processo vai sendo um desafio diário, com muito aprendizado e muitas descobertas. Família, o que que é? Família é o equilíbrio daquilo tudo que Deus nos deu. É o homem, é a mulher, é o foco, é o entendimento, é a determinação, é a clareza, é a sutileza. É um conjunto. A criança, ela precisa ter essas duas visões diferenciadas. Senão, a criança fica confusa. A criança, ela precisa ter este e ela precisa ter este. A criança precisa ter referências de identidades. Senão, ela perde a identidade. E uma pessoa que perde uma identidade não é nada. A criança, para entender a vida, tem que entender pai, tem que entender mãe e tem que entender que é filho. Quais são esses valores para o pai da filha? Primeiro, a fidelidade de um para com o outro. A coisa mais importante no casamento e, consequentemente, na família é a fidelidade do casal. Não haver mentira, não haver tapeação, não haver adultério. E ali, Jesus e Maria, Maria e José, são perfeitos nisso. A vida de trabalho, que é fundamental para a família, está ali. A vida de paciência, de oração, de fidelidade a Deus, tem ali. Quer dizer, tudo o que uma família precisa para ser estável, para ser bem, você encontra ali na família de Nazaré. Aquele desprendimento dos dois, vivendo só para Deus e vivendo para o menino. Então, exemplo dos pais que devem viver para os filhos. Um viver para o outro e ambos viverem para os filhos.